Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amarrar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levada Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar O brilho de um olhar Sem medo de amarrar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor